Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui de Street Gear, e hoje eu estou com vocês com mais um vídeo aqui de Pokémon Rumble, da parte 16, com o Indie Plyzee, na Nano Rankin A. Vamos aí ver como é que é, a gente está aqui com o Cadabra. HATCATES, ah um HATCATES, lembra, estou cada vez mais pegando o jeito desse, PIDI, PIDIOTO, nós vamos falar PIDI, mas são PIDIOTOS, mais HATCATES, não sei se esses HATCATES são bons, mas se forem, vocês podem dar uma olhada aí, passamos já a primeira parte, então vamos lá, espero que estejam gostando da série, ver se a série tem um feedback um pouco ruim, até porque é muito vídeo, e aí você não acompanha direito, você vê o primeiro, eu acho o jogo extremamente de criança, mas tem que não, eu sempre gosto de trazer esse jogo desse jeito mesmo, mas é um jogo legal, merece o respeito, é um jogo que foi inovador na época, esse jogo não, ele é considerado um jogo indie, tá, ele, nossa, ele foi considerado, se não me lembra, o último jogo indie, na época, ou foi, tava um reto, vai, e como tu pode ver, os pokémons das fases mudam muito, mas aqui a gente tem uma hora, a gente já pode ver né, eu acho que, aí eu não vou ficar ficando uedo aqui, peso bạn meu deus, eu tô, eu já me mando, ta cê também algumas relações, подумando que não, não tem nada, E vamo lá, gente MinTread 248 Lembram vocês que a gente vai instalar Aquele esqueminha lá Lá, gente, hoje Bom, eu tô comendo isso na segunda Possivelmente vocês devem estar indo todos na segunda-feira Eu morri, eu perdi o primeiro Bexiga aqui Bom, gente, vamo usar um P de outro 326, vamo ver se é bom mesmo Ele tem que poder Ah, tá, é, que tá aqui Não, meu Deus, gente Aí, bosta O que você tira? O que você tira? Tá aqui, rápido, tá aqui, rápido Tangela Agora são Perseans Vamo lá, próximo nível Um P de 244, muito boa Isso é um Taurus Nossa, não tô aparecendo, gente Por isso que eu não falei que era um Taurus A gente sabe quanto a gente precisa pra recuperar a vida Nossa Um Whorehorn Um Ares Gente, isso aqui é um Q Vamo ver Acho que como eu não vou ter tempo pra Vamo fugir Nossa, gente, tô meio da na vez linda lá Gente, vamo pegar um Tangela Tangela Tá aqui depois Então vamo pegar um Percel 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 Deu luz Espera ai gente que a gente já volta Estamos aqui então gente A gente já sabe que é um Aerodracket E eu estou aqui com um Dratini Dos anos de 68 Não sei se foi esse útil Dragonwave Deixa eu sair daqui Sai Oh meu deus Sai Pegam ai Pegam ai Pegam ai Esse é o primeiro Então vamos Vou pesquisar um melhor Tanto é lá não adianta Vamos pegar o P de outro Vamos pegar o P de outro Que ele tem ataque rápido E é bom esse ataque rápido Pera que ele é Pera que ele é Pera E derrotamos Então vamos pegar o P de outro Pera que ele é Um monte de preço Ranquinha a gente conseguiu Claro que foi em duas vezes Um monte de preço Mas Vamos pegar o P de outro Não tem mais Vamos pegar o P de outro Mas eu vou Vou esperar isso Para a próxima Fui Tchau 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 Tchau